Fala, galera! Beleza? Aqui que tô falando do NoFacos, aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Estamos aqui novamente jogando OmniFactory, exatamente onde hoje a gente vai ter que dar continuidade com as nossas conquistas. E eu acho que hoje a gente vai conseguir liberar a máquina. O que eu tô vendo aqui, a gente tem um negócio de circuito pra fazer, uma bateria, cabo de energia. A gente tem um negócio de água infinita também, que isso aqui é muito importante pra gente fazer o Steam Dynamo, que a gente construiu no último vídeo aqui. Pôr ele pra funcionar, e aqui ele vai liberar uma bateria. Eu acredito que depois que a gente liberar a bateria, a gente vai começar a liberar as máquinas. Faz mais sentido. Esse começo de jogo é bem complicadinho, eu não esperava que era tanto. A galera falou pra usar os OmniPennies pra trocar isso por minérios, que é um negócio que ajuda. Mas eu também tenho alguns minérios aqui, agora com esse scanner aqui, vai me ajudar bastante. Mas antes de eu começar aqui, eu queria falar uma coisa pra vocês. Eu tenho um recado muito bacana aqui. Depois de muito tempo pensando e pensando e pensando, pessoal, eu montei um canal secundário pra eu postar os jogos que eu não posto nesse canal aqui. Esse canal aqui, hoje em dia, ele é muito focado em automação. Ele é focado em jogos de automação, jogos de produção e tudo mais. Minecraft em geral também, que a galera gosta. Porém, eu abri um segundo canal, ele chama Vault NFX. Ele já tá aí na descrição pra vocês, quem quiser acessar lá. E nesse canal eu tô postando tudo quanto é jogo que eu não vou postar mais nesse canal. O que tá rolando muito lá, Ragnarok, que é um jogo que eu tô jogando muito. Mas com certeza outros jogos, que nem eu tô querendo fazer uns playthroughs em live, provavelmente eu vou jogar nesse canal aí. Então se você curte esse tipo de coisa, não esquece de se inscrever lá. Mas se inscreve lá só se você curtir esse tipo de coisa. Não adianta você se inscrever lá pra não assistir vídeo. Então eu prefiro que você nem se inscreva se não for assistir vídeo, entendeu? Mas esse recadinho que eu tenho pra dar, vamos continuar aqui. Não esquece de dar o like também, se inscrever no canal aí e compartilhar esse vídeo, que é sempre muito importante. Mas continuando aqui, eu tava dando uma olhada. Das três conquistas que eu tenho aqui, acho que a mais fácil pra eu fazer agora é justamente essa aqui, que fala do seu primeiro circuito. Ele pede algumas coisas que eu já tenho, porque ele pediu o resistor, isso aqui, isso aqui, nas outras quests. Ele tá pedindo só o Gouted Printed Circuit, que é bem simples de fazer. É só madeira com resina. E eu tenho isso aqui aqui. Eu vou pegar duas resinas aqui. E eu tenho madeira aqui, a gente vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Que beleza, ó. Bonito. Eu vou conseguir mais uma questzinha. Show de bola. Vou pegar alguns Omnipennies aqui. Deixa eu guardar esses caras aqui. Eu tenho bastante desse cara aqui, Omnipennies, e bastante, 95 desse aqui, que a gente vai poder trocar por algumas coisas. Ótimo. Falaram pra mim que é isso que faz a gente não gastar coisa no começo, pra gente não ficar minerando tanto. Tudo bem, eu vou olhar aí o que eu precisar. Agora em si, outra quest que eu queria fazer também, que é simples, isso aqui liberou. Ó, ela não liberou quest nenhuma pra frente. Será que esse cara libera alguma coisa? Não sei, velho. Não sei. A gente vai tentar trabalhar em cima disso, tem que fazer esse cara aqui. Tá. É... Esse cara aqui não é tão difícil não, porque ele precisa de Conductive Iron... É... Conductive Iron... Esse cara aqui. Conduíte. Iron Energy Conduíte. A gente precisa de Conduíte Binder, que é a mesma receita, por incrível que pareça. A gente precisa de Gravel, Aria e Clay. É... O Clay, eu não sei como é que faz. Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Talvez a gente consiga pegar com o Minipenny. Ah... Não. Não. A gente vai ter que pegar mesmo. Eu acho que aquela região que a gente foi ali... Como é que eu jogo... Ah, tá chovendo aqui. Ah... Ah... Moleque! Lembrei desses negócios aqui, mano. É muito bom isso aqui, velho. Aí. Eu lembro que essa região ali, ali tem uns lugares que talvez a gente consiga... É... Clay. Ó, tem Gravel de monte aqui. É Gravel? É Gravel. E talvez no lago a gente consiga Clay. Tem areia e tal. Então eu vou aproveitar pra vir aqui. Pra gente pegar essas coisinhas. Pra gente fazer bastante... Conduíte. Tem bastante animalzinho pra cá também. Então aqui é uma região boa. Talvez, talvez, talvez eu pense em construir minha casa pra cá. Porque é uma região mais comum do Minecraft, né, cara? É... Entendi. Aproveitar pra pegar esse carvão aqui. Eu vou... Caraca, eu tô perdendo tudo quanto é botão errado. Eu vou aproveitar também... É... Pegar um pouco de Gravel, um pouco de areia ali embaixo. A gente vai procurar Clay. Ó, galera. Eu achei Clay aqui dentro. Não foi... Não é qualquer laguinho que tem, não. Mas aqui tem bastante. Eu acho que ela vai resolver nosso problema por enquanto. Então eu vou pegar um pouquinho de Clay aqui. Ó, eu não peguei muita areia não. Mas tem um lance da areia aqui também. Tem uma coisa. Se a gente pegar aquele Mortar and Passle lá... Deixa eu cozinhar algumas pedras aqui. É... Acho que eu tenho pedra cozida. Não tem não. Mas eu tenho um Mortar and Passle aqui. Eu sei que dá pra fazer ele também com... A gente sei que é de ferro, mas dá pra fazer ele com flint também. Se a gente pegar isso aqui e colocar Gravel, a gente consegue areia também. Ah, mas é a Gravel. Você vai acabar com a sua Gravel. Porém, se a gente pegar aqui e colocar a Cubble aqui, a gente consegue Gravel também. Então é bem tranquilo. É mais a Clay que você precisa procurar, tá ligado? O Gravel e o Mortar... É, o Gravel e a areia é bem tranquilo, na real. Vou fazer aqui. Vou aproveitar pra fazer a segunda receita, que usa bloco. É Conduit Binder. É isso que a gente precisa aqui. Tá, beleza. A gente fez bastante aqui. Show. Vamos jogar isso aqui pra fazer. E como eu disse a vocês, se eu quiser fazer... Esse cara gasta muito, né? Mas eu consigo fazer ele com flint, se eu precisar. Então é bem tranquilo também. Eu não preciso ficar me preocupando tanto. Ele deve quebrar mais rápido. Com certeza ele deve quebrar mais rápido. Mas... Vai fazer 16 com cada um, entendeu? Mas já quebra meio o galho já. Ele é uma coisa mais barata de ser feita aí. Aproveitar pra pegar os Conduitos aqui, que a gente fez no último vídeo. Entendeu? Eu vou pegar esses caras aqui e a gente vai conseguir a conquista já. Ah, beleza. Temos aqui... Conduit Binder. Conquistinha, conquistinha. Ah, moleque! Liberamos aqui a máquina. A gente vai ter que liberar esse cara aqui. Putting it all together. Temos que fazer energia. Aqui ele já libera o Ranch pra gente. Criando o Assistente Hammer. Yetta Ranch. E Downstead Ranch. Se a gente procurar o Ranch aqui, vai dar pra gente ver esse cara aqui. E essa outra aqui... Ranch do Forst. Essa aqui. Essa aqui é aquela Ranch meio geralzona, que a gente pode fazer de qualquer material, na real. Entendeu? Então... Podemos de Urânia até. Iron, qualquer coisa. Qualquer materialzinho que a gente quiser. Uma outra coisa que dá pra gente fazer agora... Essas Ranch aqui não me interessam. Eu tô tentando focar nas conquistas, que eu sei que ela tem esse desenho, é que libera a conquista nova. Entendeu? Essa aqui pode ser que libere o Jetpack. Libera e mais uma pra frente. Eu não tô muito interessado em Jetpack agora, porque só com aquele Rook que a gente tem mais, o Glider, dá pra gente se locomover bastante. Mas essa Infinity Water Source, eu tô bem interessado. Infinity... Water Source. Vou procurar Water Source mais fácil, né? Aqui. Bom, essa aqui, ela é bem fácil de fazer. A gente precisa de Roof Iron Plate e Water Bucket. Eu tenho um balde. Deixa eu ver se dá pra fazer balde com... É, o balde a gente precisa de Iron Plate. A gente precisa de três Iron Plates. E mais três desse cara aqui. Eu tenho um Iron Plate, então eu preciso pegar um pouquinho de ferro. O ferro em si, eu não preciso necessariamente procurar esse ferro aqui. Eu posso procurar esse cara aqui. Porque esse aqui nasce aquele... Aqueles mundaréis. Sabe aqueles grandes? Aquelas chunks grandes de ferro? Essa aqui nasce. E eu sei que tem uma ali perto. Então eu vou pegar esse cara aqui. Eu vou levar até mais um Hammer desse, que eu tenho aqui. Ih, tá acabando, velho. Daqui a pouco acabou, né? Daqui a pouco eu não vou ter mais a boiada de farmar com esse negócio aqui. E eu sei que tem uma reserva desse cara aqui ali pra frente. De qualquer forma, vale a pena eu já pegar o... A marca dele aqui no meu scanner. Aí eu não vou precisar ficar sofrendo se eu precisar procurar esse cara aqui. Peguei. Vamos direto lá na Chunk, que eu falei pra vocês. Uma Chunk grande de ferro. Vou mostrar pra vocês. Ela vai aparecer ali, ó. Tá vendo? Falei, falei, falei. Não tem tanto assim que nem imaginava. Mas já dá pra dar um caldo já. Deixa eu aproveitar. Já vamos direto com esse Hammer aqui, ó. Só vamos, ó. Tem bastante ferrinho até, tá ligado? Vamos aproveitar pra dar uma limpada nessa Chunk aqui. E pegar tudo que ela tem pra oferecer pra gente. E sabe o que eu vou falar pra vocês? Tudo isso aqui... Dá ferro pra nós. Ó. Isso aqui... Não, isso aqui dá Bastine. Mas esse cara aqui, o Lemonite, dá ferro. Esse outro aqui, o Bunny de Iron, dá ferro. E esse outro aqui que é verde, mano, dá ferro, mano. Então é muito ferro. Eu acho que a questão de minerar nesse modpack aqui, era mais eu saber o que que é. Malachite, 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 Malachite acho que é cobre. Sabia, Malachite é cobre. Caraca, essa Chunk é muito bolada. De qualquer forma, eu vou guardar um de cada depois, porque isso aqui é muito bom pra gente farmar. Se a gente precisar de ferro da próxima vez, vai ser muito bom, porque a gente vai poder pegar desses caras aqui direto. Achar uma Chunk dessa vai ser sucesso. Vamos lá. Agora que eu peguei bastante ferro aqui, tá fazendo bastante ferro aqui ainda, eu vou mandar fazer mais três baldes. Acho que é... Um, dois... Show. É... Faz aqui pra fazer o balde, né? Isso. Balde, balde, boladão. Pra gente fazer a Infinity Water Source. Pegar dois baldes aqui, eu vou precisar de seis placas de Roof Iron. Não tirei água, não pode, né, mano? Aqui. Show, não estaca. Não é que nem o modpack do Projection Zone, que estaca as coisas. E, cara, Roof Iron. Deixa eu colocar... Preciso de três baldes, preciso de seis Roof Iron. Então a gente coloca aqui. Vai dar bom isso aí. Deixa isso aqui daqui por enquanto. Preciso acelerar esse processo aí. Preciso pegar mais carvão daqui a pouco também, cara, porque tá ficando um osso de carvão. Uma outra coisa que eu achei, tem um outro minério, dentro da água lá onde eu achei a clay, tem esse minério aqui que faz Lignite Cool. Isso aqui também é combustível, entendeu? Ele funciona como combustível. Ele serve pra mudar 1.200 chiques. A gente pode até usar se tiver necessidade. Eu só não sei se tem necessidade de eu fazer tanto ferro aqui. Opa, tem uma quest de um pack de ferro. Beleza, beleza. Deixa eu guardar esse ferro aqui por enquanto. Eu acho que eu vou começar a fazer o roof iron conforme a necessidade, entendeu? Eu não sei se eu quero processar tudo isso de ferro ou não. Eu vou processando por enquanto. Deixa eu pegar esse cara aqui. Deixa eu fazer as placas. 1, 2, 3. Show de bola. A gente vai fazer a Infinity Water Source assim, ó. Parará, parará. Pá, pá. Fazemos a Infinity Water Source. Isso aqui vai ser importante pra gente ligar o motor. Porque o nosso motor, ele vai usar carvão e água. Então, se a gente tiver água infinita, facilita bem a vida. Então, deixa eu pegar esse cara aqui. Consegui a questzinha aqui. Ele vai liberar pra mim também essa quest de pressurize de fio. Conduit. Que vai precisar de vidro. Pô, que fácil, mano. É só pegar vidro? Ah, então é tranquilaço. Deixa eu pegar esse cara aqui. Cadê o meu Mortar Pessoal? Tá aqui. 1, 2, 3. 5, 6. Dá até quebrar, mano. Pronto. Vou colocar vidro pra fazer aqui. Vou colocar aqui mesmo. Belezinha, belezinha. Eu preciso pegar mais carvão, mano. Preciso pegar mais carvão. Porque tá ruim de carvão aqui a situação. Vamos fazer esse Conduit também. Eu tenho Conduit Binder aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 12. Já vai ficar pronto esse lance aí. O Mini Penny. Vamos guardar eles aqui. Enquanto isso, vamos dar uma olhada no que a gente pode fazer também. É, LV-7 Button Buffer. Conductive... 4 Conductive Cable. Conductive Iron Cable. Conductive Iron Cable. Esse cara aqui. Ah, 4 vezes. Esse cara aqui. Eu preciso pegar duas vezes. Que é uma vez. Que é o Iron Cable com Rubber. Deixa eu pegar aqui. Tenho isso. Não tenho Rubber. É, eu vou ter que pegar mais Rubber. Porque eu tenho que fazer isso aqui. 1, 2. Ah, eu jogo esse cara aqui duas vezes. Ele faz o 2. Eu tenho que pegar 2 de 2 pra fazer o outro. O Iron eu já tenho. Ok. Mas eu não tenho ainda o outro. Tá, eu vou precisar pegar minha tesoura. E vamos atrás de folha de árvore. Ou vinha também. Vinha é uma boa também. Porque vinha cresce muito aqui. Mas vou aproveitar pra limpar isso aqui, cara. Eu tô... Tá bem zoneado esse pedaço aqui. E essas folhas de árvore aqui não me interessam não. Essas vinhas de monte aqui também. É que vinha demora a quebrar. Mas serve também. Beleza. Agora prontos os vidros aqui. Vamos fazer alguns desses caras aqui, ó. Só pra gente fazer os conduzis que a gente precisa. Já ganhamos mais uma conquista. Boa. Liberamos esse cara aqui também. Dá um claim aqui. Omnipenny. Show. Estamos focando agora. Essa aqui, né? Bateria. E Ceph. Ceph. Ceph LV. Esse aqui que a gente precisa. Conductive Aero. Printed Circuit. Ah, é por isso que ele pedia tudo aquilo lá. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Deixa eu fazer um circuito desse. Esse aqui é meu lugar pra fazer circuito. Eu vou... Eu queria tirar essa Rasp daqui, tá ligado? Mas que seja... Vamos lá. Deixa eu fazer um circuito. Não é esse. Não é esse. Primitive Circuit. Esse cara aqui mesmo. Vamos deixar esse aqui salvo. Porque essa rece... Não sei se eu ia falar. Essa receitinha é meio trash, né, mano? Mas eu não tenho o Redstone Alloy. Que bom. Tenho. 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 Ah, o Roof Iron. Hum. Menininho. Bididi. Vou fazer um pouquinho mais de Roof Iron. Porque o Roof Iron tá faltando. That's the problem. Tá. Tem uma borracha aqui. O bom da borracha é que a gente pode jogar aqui. E fazer mais borracha. Tá. Beleza. Precisamos de mais dez borrachas aqui. Daqui a pouco a gente pega mais. Tranquilamente. Vamos fazer mais. Um, dois, três, quatro. Quatro. Faz dois aqui. Faz esse. Junta esse com esse. Dá esse cara aqui. Tá. Ih, a gente precisa de quatro desses. Beleza, mano. Beleza. Vai precisar de um monte de borracha aí, velho. Meu amigo. Me... Beleza, tio. Beleza. Tirando aqui pra fazer esse cara aqui. A gente precisa de dois desse cara aqui. Que é a mesma vibe. A gente vai precisar fazer o Conductive Iron. Lá, 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 lá. Só lembrando que Conductive Iron. A gente tem que fazer esse cara aqui. Que é o pozinho. Que é Iron Dust com Redstone. E se mistura e dá o Conductive Iron. Então eu já vou aproveitar pra fazer alguns aqui. Eu vou aproveitar também. Onde que tá meu cobre? Eu tenho cobre... Estanho aqui. Eu vou fazer bronze também. Como é que a gente faz isso? Deixa eu pegar um pouco de... Isso aqui. Um isso aqui. A gente vai fazer mais um PES... Um Mortar. Mais alguns Mortar, na verdade. Fazer de Flint inicialmente. Que é o mais baratinho. Vamos fazer aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Doze. Vamos fazer doze. Doze. Beleza. Eu preciso de quatro desse. Isso. Papará. Show. Isso aqui é bronze. O bronze, dá pra gente fazer também um pouquinho de... Desse cara aqui também, cara. É um material, às vezes, um pouco mais barato do que fazer o Iron. Apesar que a gente já achou bastante Iron agora. Outra coisa que eu preciso, como eu disse, é fazer pozinho de Iron. Então eu vou fazer dezesseis aqui já com esse cara. Vou pegar a redstone aqui e vamos já misturar esses caras aqui pra fazer Conductive Iron. De qualquer forma, eu tenho mais algumas placas aqui. Se eu pôr a placa... Deixa eu só pegar o Rough Iron aqui. A gente tá fazendo... Tem mais algumas placas aqui. Beleza. Vou jogar isso aqui aqui. Pra fazer circuito. Beleza. Que é uma das coisas mais difíceis de fazer dessa máquina. Isso aqui também eu vou jogar isso. Acho que é aqui. Com isso a gente vai fazer esse cara aqui. Eu já fiz mais dezesseis. Ok. A gente vai misturar isso com borracha também pra fazer... Tem mais duas borrachas. Tá. A gente já fez... Três desse cara grandão. E esses outros quatro vai ser... Eu tenho que fazer... Um, dois, três, quatro. Isso. Esse aqui é pra fazer a Rasp. Tá. Esses outros seis acho que vai dar pra fazer. De qualquer forma. Entendeu? Usamos o bronze aqui. Se eu misturar o bronze... Na real tem que ser placa de bronze. Esse negócio do martelinho é meio pé no saco, na real. Eu vou mentir não. Ficar fazendo placa com martelinho é meio chato. Mas é do Greg Tech isso aqui. Então a gente acostuma. É isso mesmo? Eu acho que é. Deixa eu fazer mais uma aqui. Eu acho que é isso. Não, não. Fiz caca. É direto, mano. É direitinho pra fazer isso aqui. Beleza. A gente faz de bronze. Bronze é um bom material pra gente fazer ferramenta também. Então é uma boa saída aí pra gente fazer as coisas. Deixa eu guardar esses caras por aqui por enquanto. Vamos lá fazer mais borracha. Deixa eu só dormir aqui pra não sair de noite. Porque sair de noite é sempre uma complicação maior, entendeu? Agora a gente começou a engrenar no modpack. Tá começando a ficar em bom o negócio. Tá. Beleza. Consegui fazer aqui esses dois caras. Consegui os quatro caras aqui. A gente já tem o circuito primitivo. Que a gente fez aqui. Legal. E... A gente tinha uma quest pra fazer de circuito primitivo? Mano... Tem umas quests que eu vou ganhando que eu não entendo nada de onde eu vou ganhando. Na real, cara. Tem umas quests muito loucas que eu ganho. Ah, é só conquista. Ah, tem a conquista e a quest, né? O que seja. Tem uma coisa aqui que eu tenho que fazer. Que é esse machine. Tá. Eu tenho que fazer o wrench de qualquer forma. Deixa eu dar uma olhada no wrench. É o wrench pelo que eu lembro. É isso. Vou fazer na mão mesmo. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Vou pegar o wrench. Porque a gente vai precisar dela. Essa wrench aqui. Tá. Então a gente faz isso aqui. E um martelão. Fizemos a wrench de ferro. De ferro mesmo por enquanto. A gente vai precisar também de três placas de... Um, dois, três. Bacana. Ceph. Tá. Placa de roof iron. A gente precisa de mais oito placas de roof iron. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza. Tá gastando o roof iron pra caraca, velho. Pra caraca, tio. Mas dá nada. Você. Cadê minha wrench, 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 wrench? Beleza. A gente faz a LV Machine Casing. Aí essa é a LV Machine Casing. A gente mistura com... Isso aqui é Team Cable. Beleza. Team Wire. Show. Gatinha aqui. A gente picota esse cara. Cadê meu martelo? Ô, martelinho. Guardei de novo. Martelinho. Wire Cutter. Tem que ter um jeito de deixar essas coisas mais fáceis. Talvez valha mais a pena... Eu... Fazer um negócio pra guardar essas coisas aqui, cara. Preciso de mais dois. Talvez valha a pena. É tipo um negócio de ferramenta pra eu ir pegando, tá ligado? Que aí parece ser mais fácil. Beleza. Esses dois caras aqui. Põe, põe. A gente põe, 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 põe. Ué. Tem que pôr borracha nesse cara aqui. Ô, beleza. Ô, beleza. Deixa eu colocar esses caras pra cozinhar aqui. Não tem mais borracha? Yeah! Não tem borracha. Beleza, hein, tio? Preciso de quatro, mano. Show. Vamos jogar isso aqui aqui. Um, dois. Um, dois. Agora sim. Cara, mano, é mó complexo fazer essas coisas aqui, cara. Aí. Faltam os conduites, né? Três, quatro. Show de bola. Vamos craftar nossa primeira bateria aqui. Faltam um balzinho. Show. Show. Agora sim. Ha, moleque. Temos nossa primeira bateria aqui. Legal. Liberamos aqui a battery. Dar um back aqui. The beginning. Show de bola. O que será que eu tenho que fazer aqui? Eu acho que vou ter que fazer essa conquista aqui primeiro. Small battery hole. Small battery hole. Essa menina aqui. Isso aqui é bem fácil. São duas shin plates e um red cable. Eu acho que eu tenho red cable. Dá pra fazer duas shin plates aqui. Guardar os omnipenes aqui. Faz esses meninos aqui. Eu lembro que eu tinha feito aquele cabo. Sabia, mano. Sabia, mano, que eu tinha esse cabo aqui. Pra... Parar. Bateria também. Vou fazer quatro, mano. Really? Beleza. Partiu minerar a team. Não vou minerar a team, não, cara. Eu vou trocar a team. Pelos omnipenes. Team. Team ore. O que a gente tem aqui? Team ore do Forge. Não dá pra fazer. Não dá pra fazer. Essas coisas... Isso aqui dá team? Não, esse aqui não dá team, não, mano. Deixa eu ver aqui. Team. Ingot. Team ingot. A gente consegue fazer. Send cacetirit. Send tin ore. Cacetirit, mano. Cacetirit ore. Cacetirit ore. Esse cara aqui. Tá. A gente consegue trocar dois níquel. Omni-níquel. Deixa eu ver uma coisa aqui. O omni-níquel deve fazer com alguns pênis. Com os omnipenes. Ah, sabia. Esse cara aqui dá pra transformar em omni-níquel. Ah, entendi. Beleza. A gente vai trabalhar com isso aqui depois. Deixa eu fazer aqui, aqui, aqui. Cacetirit. Ótimo. Vamos guardar um aqui. Eu não vou procurar, não, cara. Eu vou pôr esse cara pra processar. Que vai ser mais fácil pra mim, na real. Aí, consegui o team aqui rapidinho. Vamos pegar nosso martelo de novo aqui. É, eu preciso de algum jeito de deixar isso aqui mais dinâmico, na real. São seis que eu preciso, né? Fazer assim. Fazer aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ok. Essa bateria aqui eu já vou colocar pra fazer aqui, ó. Coloca aqui. E aqui. Show. Um, dois, três. Pega as quatro aqui. Rá. Beleza. Dá um clean aqui. Olha, já começou a liberar mais coisa ainda. Caraca, mano. Quando que vai acabar essa primeira conquista, meu amigo? Eu achei que ia acabar já. É nada, tio. Ele fala aqui o que a gente pode fazer. Tá, ele fala aqui como que a gente faz isso aqui. Primeiro a gente vai ter que transformar. A ideia que ele dá é transformar o... A gente vai fazer RF com isso aqui. A gente vai transformar o RF em EU, que é a energia do Industrial Craft e tal, que usa no Greg Tech também, de acordo com esse cara aqui. Esse cara aqui, ele pode entrar por qualquer lugar, mas a saída dele tem que ser no ponto vermelho. E a gente vai usar um cabo desse aqui pra fazer isso também. Outra coisa que eu vou fazer é usar esse cara aqui pra jogar água dentro desse cara aqui direto. Onde que a gente vai fazer isso? Sinceramente, eu tô pensando em usar essa parte de baixo aqui pra começar a trabalhar com isso aí, entendeu? A gente pode quebrar essas coisas aqui. Como é embaixo, eu vou quebrar esses vidros aqui também. E vamos começar a abrir pra fazer um laboratório aqui embaixo, entendeu? Aí a gente não precisa ficar perdendo muito tempo construindo e a gente consegue um espaço decente aqui. E se precisar, como isso aqui é embaixo da terra, eu posso começar a expandir pros lados. Eu sempre faço buraco, né, velho? Sempre faço buraco. O que ele falou é o seguinte também. Ele fala que você pode virar esse cara aqui utilizando a Crescent Hammer. Que ele até pede pra fazer. Que é esse cara aqui, que não é muito difícil de fazer não. São três ferros e um tin. Vamos aproveitar pra fazer ela já. A gente tem bastante tin saindo aqui, ó. Tin. E vamos pegar três ferros. Um, dois, três. Vamos fazer a Crescent Hammer aqui. Pá, pá, pá. Pá. A gente pode virar ela do jeito que a gente quiser. Então, eu vou vir aqui e vira esse aqui pra cá. Show. Aqui embaixo, eu vou colocar a fonte de água infinita. Eu vou colocar esse cara aqui daqui pra cá. Esse aqui vai vir. E jogar aqui dentro. E essa fonte de água infinita aqui? Ah, vai falar que é lento. Ah, é lento, mano. Mas tá bom, tá bom, tá bom. É lento, mas tá indo. Tá ligado? Vou pegar um pouco de combustível aqui. Nesse caso aqui, eu acho mais negócio. Transformar de volta o... Carvão, entendeu? Usar um pouco de carvão mesmo, em vez de usar esse Tiny Coal. Porque aqui com uma energia, ele vai armazenar. Então, a gente consegue fazer isso aqui, ó. Ele dá uma queimada na água, tal, tal, tal. Ele vai começar a acumular. É, a gente vai ter que entrar com isso aqui, aqui. Esse cara aqui pode ser rotacionado com a wrench, que a gente fez também. E daqui pra cá, eu vou colocar um cara desse. Ah, mentira que eu vou... Nossa, eu entendi agora que ele perde as baterias, mano. Tá na minha mão as baterias aqui. Entendi. Ele é só uma coisinha. Precisa de umas baterias internas. Ué, não encaixa a bateria. Mas ele tem ali a energia, tá vendo? KRF. Ele tá produzindo aqui. E ele fala que a gente pode usar esses cabos aqui, ó. Pra ligar as coisas. Esse cabo aqui é revestido, senão ele te dá choque também. Pra ligar as máquinas. Agora é só começar a ligar as máquinas, entendeu? O que eu posso fazer também é jogar esses cabos por baixo depois. Aí eu tenho que virar essa menina pra baixo aqui. Mas o importante é que tá dando bom. Isso aqui quando... Ó, tá funcionando. Tá funcionando. O importante é que tá funcionando. Nosso setupzinho tá funcionando. Não é o mais bonito do mundo. O mais importante é que tá funcionando. Agora é só começar a fazer as máquinas. Ele sugere algumas máquinas. Que é uma máquina que faz cabo e um compressor também. Pra gente agilizar algumas coisas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí. De Omni Factory. Se gostou, como sempre, não esquece de deixar o like aí embaixo. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se inscrever no canal no que for inscrito. Dá uma olhada no meu canal secundário. Lá ver o que você acha. E é isso aí. Muito obrigado a todos por ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, valeu, ué. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti